É meu vereador, é Líndio! Olá, amigo de Saironense. Eu não quero conversar com vocês sobre segurança. É um tema que me preocupa muito e tenho procurado fazer minha parte na Câmara de Vereadores. Nesses oito anos que estou comandado de vereador, já em 2009, já cobrar pelo efetivo policial, porque já havia necessidade de se aumentar o nosso policiamento. Câmara de Segurança, que tenho pedido com frequência na Câmara, comecei a cobrar em 2012. Tenho cobrado também por guarda municipal. Praticamente esse último ano que passou, 2015, e esse atual, 2016, toda semana eu fui para a tribuna e falei sobre segurança, infelizmente. Vivemos uma grande onda de insegurança. Faltou planejamento. Faltou planejamento porque em 2013 era para ter aderido ao Pacto de Segurança e o município não aderiu. Veio aderido agora, quando estava em colapso. Então, tenho cobrado por isso. Tenho cobrado pela Guarda Municipal, pela Câmara de Segurança, pelo aumento do efetivo policial, também por melhoramento da iluminação pública e a implantação do BEP, que é o batalhão especializado de policiamento no interior. Meus amigos de Cearó, fui diversas vezes a Recife, peregrinei no gabinete de diversos deputados estaduais. Fui ao meu deputado federal, André de Paula, fui na Secretaria de Defesa Social, fui ao Palácio do Governador, cobrei na Câmara, como eu falei, semanalmente. Fiz minha parte, porque esse é o papel do vereador. E por isso, eu peço a você, mais uma vez, um voto de confiança, para que eu possa ser reconduzido à Câmara, para que você me dê uma procuração novamente, e eu continuo me defendendo de você e cobrando por mais segurança para a nossa cidade. Vereador-Li é 55-555. E o prefeito é o Heraldo, é 40. É meu vereador-Li! É Líndio!